Fala Galdérias e Galdérias, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Primavera do Leste, no Farm Show, junto com o meu amigo Júnior Show de bola! Do Júnior Tech, diretamente de... Petrolina! Fala Galdérias e Galdérias! Sempre quis falar isso! Obrigado, meu querido! Júnior quer dar uma região lá do Vale de São Francisco. O que você espanta lá bastante, Júnior? Cara, lá o Vale de São Francisco é talvez o maior polo exportador de frutas, uva e manga do Brasil, tá? Entendi. Nós escolhemos esse momento aqui pra fazer o quê? Falar um pouco de quem? Tá, do R150. É esse drone da Chag, tá? Que tá tomando espaço aí na fruticultura. Já estamos com uns testes lá em Petrolina e, cara, veio pra ficar, viu? Como é que será que tem os principais deles, Júnior, que vocês viram lá? E os desafios? O R150, ele traz a possibilidade de você trabalhar com baixa vazão na fruticultura, tá? E em aplicações mais localizadas, né? Entendi. Você vê que ele tem uma turbina que faz essa movimentação e tem uma boa cobertura. E o bacana é que ele traz consigo a possibilidade de você não ter operador. Ele é totalmente autônomo. Quantos litros ele tem? 100 litros. 100 litros de cauda? Isso. Mais ou menos com vazão? Um tanque 100 litros. Um tanque 100 litros ele faz, né? Fazendo vazão, 15 litros, 10 litros por hectare. Quantos vocês tem lá já hoje em operação? Hoje tem um, tá? Na fazenda do nosso amigo Arthur Grimaldi, a fazenda de Batuba. Inclusive manda um abraço aí, abração Arthur, né? Cara de muita cabeça aberta pra esse tipo de tecnologia. E estamos fazendo os testes, cara. Acredito que vai dar certo. Gratidão, Júnior. Marcha no foguete. Marcha no foguete, Gaudérius. Marcha no foguete.